No seu dia a dia, o futebol tem que fazer mais do que o Senhor, porque o Senhor está contínuo e ele pode continuar no seu caminho. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor nessa noite. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. A Daniela Senhor já também te colocou o Senhor. Amém. Amém.